A Márcia é uma dançarina, frequentadora, assídua aqui. Márcia, o que você espera hoje? É, né? Vim aqui curtir um pouquinho pra ver se arruma alguém, né? Vim aqui curtir um pouquinho pra ver se arruma alguém. Muito bom. A Márcia, gostei da Márcia, ela já foi direto ao assunto. Veio ver se arruma alguém, é perfeito. Ninguém conseguia falar isso pra gente. Você foi a primeira. Com certeza, tem que ser a primeira mesmo. Mas quando você vem aqui é difícil arrumar alguém, ou o que acontece? É, porque ninguém me quer, né? Eu tô aí na pista, largada. Internauta do Brasil, essa aqui é a Márcia, ela precisa de alguém. E quem quiser pode... precisa de companheira. E quem quiser pode escrever pra onde? Você tem e-mail? Não tenho não. Você tem... pode dar telefone? Posso. Eu vou dar... 8564-9596. Pronto. O internauta com certeza vai anotar esse número. E uma menina aqui linda e maravilhosa e boa dançarina de forró disponível no mercado. Eu acho que o pessoal tá meio incompetente. É, com certeza tá mesmo. Obrigado. Olha só o que a gente encontrou por aqui, a Jaqueline. A Jaqueline é uma pessoa muito conhecida aqui. A Jaqueline, ela comanda uma série de eventos, projetos e inclusive ajuda ações sociais. E ela ajuda pra que bandas venham aqui pro... Jaqueline, conta a sua história, um pouquinho da sua história pra gente. Bem, é... O Nordeste é uma cidade maravilhosa, de praias maravilhosas. Enfim, e é muito bom tá nesse lugarzinho quentinho, essas cocadas maravilhosas, esse povo caliente, esse povo que a gente ama. Esse povo que me ama muito e eu amo muito esse povo. Jaqueline, hoje, por exemplo, véspera de feriado e eu tô vendo aqui em torno de 10 mil pessoas, se não tiver mais, né? E eu gostaria que você falasse, se você tivesse que falar pra cada uma dessas pessoas, hoje aqui, o que você falaria? Eu falaria que o Rio de Janeiro abraça o povo no Nordeste e que nós amamos todos vocês e a gente dá a maior força fortalecer todos vocês do Norte que vêm pro Rio de Janeiro pra melhorar a nossa vida de vocês. Mas agora vai ser diferente. A gente vai melhorar o Nordeste pra o povo daqui, né, amar mais o seu Estado, que é um Estado maravilhoso também. Tudo bem, a Jaqueline já falou tudo, eu aprendi muito com ela. Muito obrigado, Jaqueline, e boa sorte nessa sua caminhada que promete ter muitos retornos. É isso aí, a gente ama o nosso povo, não só do Rio, do Estado do Rio, mas sim do Norte e qualquer outro Estado. Um beijo pra todos vocês e que Deus abençoe vocês. É, hoje aqui duas bandas, duas grandes bandas de forró, mas tem gente, mas tem gente que prefere, tem gente que prefere ficar aqui assistindo, assistindo DVD. É, por que que o senhor tá se preferindo assistir DVD quando tem, nós temos um palco com duas excelentes bandas de forró? Não, eu acabei de chegar, tô indo pra lá, tô respirando aqui um pouco. Ah, então aqui é um lugar que as pessoas param pra respirar e depois vai pra lá. Tá um engenho ambiental aqui, ó o famoso lá também. É, nós temos cadeiras, bancos, e todas as pessoas assistem aqui, é, show, algumas pessoas ficam aqui assistindo show, assistem até TV. Ah, o senhor realista, eu vim ver limão com mel lá. Ah, como sempre, limão com mel na parada. Boa noite, obrigado. Aqui, aqui é a área... Caracolos! Que, quem, qual o seu nome? Carlos. Carlão, Carlão, você tá suado, andando por lá e pra cá, todo mundo se divertindo e você é suado? É, eu tô trabalhando, mas apesar de tudo, vale a pena trabalhar aqui. Apesar de, de tudo, eu acho que tem que permanecer, já tão querendo fechar isso aqui, mas não pode fechar isso aqui não. O quê? É uma denúncia, é isso? Pode até ser, mas eu peço a prefeitura, as pessoas que tem um pouquinho de bom senso, que deixe, permaneça isso aqui. Isso aqui traz muito trabalho pra muita gente, sou eu, é você, é ele, você é grau. Como o Carlos tá dizendo, a voz do Carlos é a voz do povo. E a gente aqui não tá aqui pra julgar nem nada, a gente só tá ouvindo o que o Carlos tá falando. Algumas pessoas, algumas pessoas estão dançando muito. Aqui temos um casal aqui dando uma aula de dança. Quem quiser aprender, pode aprender com esse casal. Vocês aprenderam a dançar bem aqui mesmo, ou fizeram aula, ou coisa assim? Não, tô tentando aprender. Tentando aprender, que humilde. Tem que ser humilde, né? E você, tá tentando aprender também? Não, já sou mineirinha, mineiro sabe dançar forró. E uma mineira aqui, que legal. E vocês vêm sempre aqui, vocês frequentam aqui esse evento? Vezes e quantas, vezes e quantas eu te venho. Pelo que eu tô vendo, a mineirinha vem sempre. Ah, tá bem comigo, tô contando melhor. Ah, tá. Ah, tá. Boa noite, obrigado. Como, aqui, a gente agora virou agente de casamento. Encontramos uma menina procurando namorado, agora encontramos uma moça procurando um gerro. Com certeza. Agora, será que é um gerro pra quem? Agora, cadê a sua filha? Cadê a sua filha? Cadê a sua filha? Cadê ela? Não, mas cadê ela? Ela não tá aqui? É ela. Ah, não. Você? Não, eu tô casada, gente. Eu tô casada. Casada? Não sei. Não parece, não. Não, não parece. Manique. Manique. Manique, gostou, mas saiu. Manique, frequentadora, assídua, dançarina. Frequentadora, assídua, dançarina aqui dos eventos. Manique, o que você tá achando hoje, véspera de feriado? Ótimo, né, mano? Trabalho, só curtir. A Manique tá ali com uma amiga, mostra ali, ó. Manique tá ali com uma amiga, que tá de vermelho, que tá com vergonha, não quer vir aqui falar com a gente. Saiu correndo pela feira, fugiu, mas pegaram ela lá, se ela tá de volta. Manique, arrumou aqui mesmo? Não. Manique, a Manique, a Manique que contrariou todas as nossas estatísticas, já tem namorado e não arrumou namorado aqui. Não, já tenho. Cadê ele, Manique? Cadê ele? Tá ali em cima no restaurante. Tá onde? Na Chiquita. Ah, tá. O namorado da Manique foi abandonado lá em cima e ela tá aqui embaixo, sozinha, cercada de gatos. Não, não. Mentira. É brincadeira, Manique. A gente só quer saber se você tá se divertindo, se tá legal? Tô bastante. Obrigado, boa noite, divirta-se. Pode avisar que seu namorado, pra ele tá sempre do seu lado. Tá certo. Praticamente muito difícil de chegar próximo ao palco e olha que as pessoas só tão chegando, a coisa só tá começando. Aproximadamente 15 mil pessoas vão estar aqui hoje. Muitas delas não vão conseguir entrar. Mas quem já entrou, nós temos aqui essas mulheres bonitas. Vocês vêm sempre aqui, né? Mais ou menos. Olha pra câmera. Mais ou menos. Mais ou menos? Mas você dança, eu vi que você dança muito bem, mas você aprendeu a dançar em outro lugar? Aqui mesmo. Ah, aprendeu a dançar aqui mesmo. Aqui mesmo. Ah, todas elas são suas amigas? Todas as amigas. São as amigas. E as amigas? E as amigas não querem falar alguma coisa? Uma declaração de amor? É... Falar mal de alguém? Amigas vindo de viagem, então passeando. De onde elas são? De Natal. Natal não. Lá em Natal tem eventos como esse? Muito. Até melhor, né? Lógico. Maravilhosa. Ah, eu sabia. Eu sabia. Todas são natalistas aqui, pelo que eu tô vendo. É como se fosse torcida organizada. Amém está na norma, sobre tudo é carioca. Obrigado.